Essa é nova, é de novo, tá ligado, né? Aí, Roninho, é nova, é nova, já sabe, né? A nova é daquele jeitão, aquele jeitão que os crianças é nova Ó, hoje seja bem-vinda com a tropa dos sete Aqui do Beto e depois vai embora Sem sentimento pra não se apegar Mas só come as gostosas Porque o mano Roninho que hoje vai tá caindo Porque os amigos hoje vai tá caindo Uh, 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 pode com a tropa dos Raul Uh, 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 pode com a tropa dos Raul Uh, 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 pode com a tropa dos Raul Uh, 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 pode com a tropa dos Raul Não chama a plaquinha com o nome, tá tropa da manguentada Aí ela já se excita, tu sabe ficar molhada Vai pra ti, sai as piranha, traz a barca de xanda Hoje ela foge, ela foge com o Raul Tá pra tropa do cartão, hoje ela foge Com o Raul, tá pra tropa do cartão, hoje ela foge Com o Raul, tá pra tropa do cartão, hoje ela foge Com o Raul, tá pra tropa do cartão, hoje ela foge Com o Raul, tá pra tropa do cartão Ela gosta de sacanagem, quer beber, dá um perreão Tu sabe o procedimento, mas vou te passar bizar Vai, vai, fode sacaninha, tá com a tropa do cartão Fode, fode, sacaninha tá com a tropa do cartão Vai, fode, sua sacana tá com a tropa do cartão Vai, fode com o Rorninho tá com a tropa do cartão Vai, fode com o Rorninho tá com a tropa do cartão Uh, 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 fode com a tropa do Raul Uh, 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 fode com a tropa do Raul Uh, 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 fode com a tropa do Raul Uh, 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 fode com a tropa do Raul Hoje ela foz com o Raul, tá pra atrapar do cartão